Abertura Muito bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui para iniciar mais uma aventura até o Bancatira. Olha que maravilha que vai ser essa trilha hoje. Nossa, estão até armadas de facão. Será que eu sou perigoso? Mas vamos lá, né? O tempo está maravilhoso. Tem um cidadão aqui que está presente, mas ele não pode aparecer. Então, vamos deixar de lado. Deixa de lado. Tem mais uma. Está escondida aí? É pelo rio. Estes são os pregos, os macacos pregos. E aí? É. Obrigado. 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 Olha o estado que chega um tio velho que vai levar o sobrinho para passear na montanha. Deus o livre. Olha aí. Estão tudo inteiro e o tiozão velho aqui está caindo aos pedaços. Que dor.